Este edifício foi uma escola do segundo e terceiro ciclo, há muitos anos, depois foi centro de juventude, funcionou aqui o centro de juventude, o gabinete de juventude da Câmara e agora vai funcionar a Universidade Sénior aqui de Beiras, que também começou por funcionar num edifício no centro da Vila de Beiras, que se tornou pequeno. Esta Universidade tem 600 alunos, 100 professores, tem tido um crescimento extraordinário, numa zona abrange uma área geográfica da União de Freguesias de Beiras, São João da Barra, Passos de Arcos e Caxias, mas acabam prevendo aqui a gente um pouco todo o Conselho, e fora do Conselho, apesar de haver muitas, já haverá mais de 4 ou 5 Universidades Séniores aqui em Beiras, portanto é realmente um movimento associativo de Séniores que tem tido um sucesso extraordinário, e justamente por isso é que a Câmara Municipal chegou à conclusão que realmente já não cabiam no edifício, no centro da Vila, lembrei que houve oportunidade de transferir o gabinete de juventude para outras instalações e pudemos afetar estas que realmente têm um logradouro extraordinário, têm um espaço exterior muito grande, o próprio edifício é realmente um edifício com muitas salas, muito bem apetrechado, na realidade entrar aqui numa Universidade Sénior ou entrar numa Universidade, enfim, tradicional, numa Universidade efetiva, não é? Porque aquilo não significa, aqui não dão diplomas, não é? Mas, digamos, é para dar mais vida aos anos, não é? Agora, é indiscutível que há muitas universidades, por exemplo, fora que não têm estas condições, quer dizer, realmente têm umas condições de conforto com os serviços adequados do ponto de vista didático, etc., enfim, todo o conforto, o espaço exterior, o edifício, é um investimento que, considerando o terreno e o edifício, estamos a falar numa afetação na ordem patrimonial, na ordem dos 3 milhões e meio de euros, mas que eu julgo que faz todo o sentido, porque os nossos sénios merecem, e além de merecerem, fazem um trabalho de envolvimento, um trabalho de, digamos, de apoio ao envelhecimento do ativo, que é extraordinário, porque, naturalmente, muitas vezes as pessoas em casa sabemos as dificuldades que isso acarreta em termos de mobilidade, em termos da própria situação mental, quer dizer, se as pessoas não têm movimento físico, se não pensam, se não exercitam a mente, a memória, etc., obviamente que envelhecem muito mais rapidamente, não é? Portanto, perdem qualidade de vida, de maneira que estas instituições são fundamentais, e num Conselho Comandueiras, que tem uma taxa de envelhecimento muito significativa, obviamente que é fundamental, realmente, encarinhar e dar todo o apoio a estas instituições, é isso que a Câmara Municipal Doura está a fazer, e eu também fica muito contente, porque realmente fez-se aqui um trabalho excelente de recuperação do edifício, de adaptação, e, portanto, acho que houve aqui um upgrade fantástico para que o número de alunos continue a crescer, e, sobretudo, que possam sentir-se melhor, com todas as condições de conforto para ministrarem as aulas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.